Bom dia, boa tarde, boa noite família Acho que agora o microfone tá aqui no pescoço Acho que agora o áudio vai ficar top Certo mano, tamo aqui, vamos almoçar aqui Vamos de fuscão O Jotão tá sem gasolina Vou mandar um pouquinho com ele esse dia se carregar a bateria Ai meu irmão E vamos de boa trocando uma ideia Família, muito obrigado a tudo Aos 11.500 inscritos que nós estamos aí Graças a Deus, graças a vocês A gente tá, caramba, essa porra de se matar Porque a gente tá fazendo barulho E graças a Deus tá tudo certo aí mano E a gente tá evoluindo cada vez mais Muito obrigado por divulgar meus vídeos Muito obrigado por esse carinho todo que a gente vem evoluindo Certo mano, que a gente fica Realmente a gente fica muito feliz Eu tô muito feliz, desculpa Não sei o que aconteceu Não tá dando um erro lá no YouTube Lá eu não tô conseguindo Responder os comentários Que eu entro no meu canal Os vídeos somem Seus vídeos não tá no Tipo na página inicial do meu canal Pra mim ver Entendeu? Eu entro em alguns canais também Sumiu os vídeos Eu não sei porquê Tá, sei o que lá Modo de segurança Então muito obrigado a todos Desculpa a mensagem no Face A demora Certo malandro Mas Eu tô na cena hein tio Na filha né tio Na filha É que aquela menininha ali Já foi do esquema ali perto Então Muito obrigado a todos Eu tô muito feliz Já comecei a filmar de vulcão Pra vocês também Certo família A nossa rotina de almoço Quando a gente for de fusca A gente sempre vai filmar Os rolezinhos de fusca também A gente vai filmar E Poxa velho Que legal de Fazer vocês felizes sempre De a gente ser feliz com pouco A gente é feliz com pouco aqui né tio Ela não precisa de nada mais Nada menos Entendeu? Olha a loirinha olhando pra fuqueta Aqui não dá pra ver mano Mas a loirinha tá vendo Olha lá Olha Nossa ela quebrou o pescoço Então é isso aí família É esse recado Que eu tenho que dar pra vocês Da demora Da página do face Né De Que não tá sempre com vocês Aí na página Porque eu tenho trabalho também Mas eu vou responder Todos vocês Só manter a calma Certo mano Que a resposta vai chegar Fechou? E O microfone tá aqui Nessa porra mano Opa 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 Aê Truta E a gente tá aqui filmando Agora Os piãozinhos de fúscas Acelerar muito Que vai acabar o álcool Que não está meio que duro É o bagulho É o bagulho bebe igual o CB-Milt Se acelerar Isso é de um acertozinho final Logo menos Tô mexendo nele esses dias aí É Você tá Tô mexendo O meu acelerador Fiz uns trampinhos Deu um talento nele Que ele tava meio jogadinho Só o moto Só o moto Só o moto Mas tudo começou aqui Desde os 11 anos Começou aqui Na minha vida Certo mano E a gente vai filmar pra vocês Fuscão Cara A gente vai fazer quadradinho No banco agora Quadradinho da turbina Mas a galzinha vai voar Não vai dar certo Dá certo É isso mesmo Dá certo Dá certo né truta O pessoal do trânsito motorista Também gosta de certo Certo família Então muito obrigado aí A 11.500 inscritos Tô muito feliz Nossa Não tenho nem o que falar Mano Não tô conseguindo nem fazer Hangout pra vocês Realmente a correria Tá monstro Escapou Realmente a correria Tá monstra Mas eu tô fazendo O possível Certo família Aqui tá boa Tô fazendo o possível E o O possível Acho que aqui Tá bom né mano O possível E não o possível Certo mano O microfone Escapou Na outra vez Lá E eu deixei o microfone Ali Ficou Me equipar Agora o áudio Vai ficar bom Eu amo vocês Nós vamos continuar Aí Nós só tá começando Nossa caminhada É longa Vai ter várias coisas Que ainda vou fazer No Fusca Eu parei com ele Agora Mas eu vou trocar os bancos Vou mexer no interior Mais um pouco É Vou melhorar ele mais Tem que trabalhar né Irmão É que com a XJ Agora Realmente é foda Você manter um carro turbo O SJ Fudeu Porque o carro turbo Tem duas Tem duas Eu vi o comentário Do cara Agora que eu lembrei O comentário Do mundo de carro turbo Tem duas saídas Meu irmão Você fica pobre Ou você fica um pobre Ainda duro Certo? Porque é o seguinte Carro Vida de carro turbo Você vicia 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 Entendeu? Você vicia E você sempre quer mais E o microfone Foi lá para debaixo Do survar Espera aí Calma aí Família Calma aí Tio Vai ficar segurando É que os caras Estão me ouvindo Falar mais alto Só falar mais alto Então família Segura aqui o microfone Vamos segurando Eita porra Carro Se eu não paraquedas Caralho Então família É assim Tem duas saídas Você entendeu? Ou você fica pobre Porque você sempre vai viciando Vai viciando Então qual que é a cota? Você deixar o barato Meio que linguiça mesmo Um kitzinho básico Calma aí meu irmão Vou estacionar aqui Você não vem pressionando Fusca não Você vai colocar o bagulho Na minha boca Caralho Aqui é Faustão Então se você quer uma dica Para você ter um carro turbo Tem um kit linguiça Igual eu Compre um APzinho Um Golzinho Um Voyage Põe um kit linguiça Deixa o microfone aqui Aê Você compra um Golzinho Um Voyage Compra um Um AP 1.6 Põe um quilo e meio De pressão Que aguenta Embreagem de cerâmica Você vai gastar aí Uns 4 mil reais Mais ou menos 3 mil Dá para você montar Um carrinho legal Aqui tem embreagem Original ainda Porque fica muito duro O AP no Fusca Com embreagem de cerâmica Mas pelo projeto Que eu vou ter Saber Eu vou ter que pôr Pelo menos As 900 Libras Mas aí já dá Para treinar a perna Mas dá para você Ter um Golzinho aí 1.6 Com um quilo e meio No pé Se a Audi vir Tchau Estilo Se quiser vir Pode vir Só vai dar pau Se for turbão também E for top Mas para ficar saindo De saída de farol Uma PLzinha Que nem eu tinha aqui Certo família Eu tinha uma PLzinha Uma Uma PL aqui Que eu andava com 1 e 2 Vai tomar no cu Era um soco Filha da puta Agora ele está Pegando muito aqui em cima Então eu vou trocar Para uma 50 Porque eu penso De alterar Algumas coisas No motor Mais para frente Por isso que eu não vou Pegar a PL Entendeu Mas eu vou pegar Uma 50 Para ele pegar menos Para ele pegar mais embaixo Aí você vai ver Como é que vai ficar O bagulho Vai dar um coição monstro Mas é isso aí mano As puxadinhas Barato espirrar Você vai gastar pouco Vai ter um carrinho legal Agora só não pode Se viciar Se você se viciar Você vai querer Bico Você já vai querer Vai montar um ponto Se você vai usar Pressão demais Aí vai Vai voar o motor Aí você vai montar Já 1.8 Aí você já vai Por mais pressão Já vai voar o 1.8 Aí você já vai colocar 1.9 forjadão Aí você está Põe aquele Põe aquele Você troca a turbina Põe coletor Põe fulltech Põe o caralho Aí você já vai gastar Põe o caralho Põe o caralho